Foi em decorrência das fortes chuvas do início deste mês que boa parte da beira-rio na avenida Getúlio Vargas cedeu. Do outro lado do rio, é possível visualizar bem como ficou a encosta. A intensidade de pedestres nessa calçada é grande todos os dias. O ponto mais crítico na beira-rio do desmoronamento é nesta parte, onde boa parte da terra já cedeu e fica muito perigoso para as pessoas. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano comunicou à Defesa Civil. Diante do problema, o departamento verificou toda a situação e encaminhou um relatório à Secretaria de Planejamento. Porque ali nós temos pontualmente uma das seringueiras que desceu e ela frouxou o material, porque aquele material é um material arenoso, frágil, né? A providência agora de imediato é após a entrega desse relatório que já fizemos ao prefeito, é de poder fazer os encaminhamentos devidos. De acordo com o secretário de obras, a execução dos trabalhos no local vai dispensar de um orçamento alto. O serviço realizado deve ser igual ao que aconteceu na mesma avenida, bem próximo à ponte. A princípio eu te diria que sim, e aí é uma obra de um vulto considerável. E em posse desse documento, que já facilita algumas etapas até em questão se for obrigado a fazer alguma licitação, nós solicitamos ao planejamento que fizesse o orçamento e o projeto ali da obra para a gente ver o que se pode fazer na verdade, né? Para resolver o problema. Como a situação é de perigo para as pessoas, principalmente para os passageiros que aguardam os ônibus no terminal, a secretaria vai avaliar de que modo o problema pode ser resolvido com mais rapidez. Nós estamos verificando ali, através dos nossos departamentos responsáveis, ver se consegue-se fazer um paliativo e até a possibilidade também de se isolar parte daquela área ali. Obrigado. Obrigado.